Dá orgulho essa assinatura? Dá, tem que dar. Se não desse, a gente ia lançar meio para o mercado. Quando você resolveu vir para o Brasil, as pessoas falavam o que para você? Ah, para o Brasil, fazer vinho. Era complicado para não falar outra coisa, porque infelizmente o Brasil ainda é visto como uma ovelha negra, digamos assim, no mundo do vinho. Ou seja, é um país que ainda não tem muita cultura de elaboração de vinho fino, cultura, digamos assim, histórica. Já tem alguma história de elaboração de vinho, mas é muito à base de vinho colonial, vinho de mesa, herança e adaptação do próprio clima, que era mais fácil, então acabaram por fazer esse vinho de mesa. Então, vindo de um país tradicionalmente produtor de vinho, no caso de Portugal, as pessoas vinham com uma certa relutância o Brasil a fazer vinho. Achavam muitas vezes até que era chacota ou até piado. Mas eu acho que, acima de tudo, na vida a gente tem que ter desafios. E a Rio Sol é, e foi, e vai poder ir lá ser um desafio para mim, e para o grupo em si. E com os vinhos que a gente começou hoje, eu acho que ficou mais do que provado que a gente está à altura dos desafios e temos várias coisas para mostrar, para provar que aquilo que dizem do Brasil não é bem como pintam as coisas. E dá vontade de pegar essa assinatura, por exemplo, e levar lá para Portugal e mostrar para as pessoas? Dá, e prova cega, de preferência. É, tem que ser a cega, né? Isso, dizer que é português ou que é do outro sítio, ou uma argentina aqui que é mais próxima, e dizer, e fazer uma prova cega. Não tenho dúvida que tem muita gente que vai bater de frente. É, você pensando a cegas mesmo, né? É um vinho de muita qualidade, não é? É, eu até agradeço as palavras que você disse no seu comentário, enquanto a gente fez a discussão, mas foi exatamente para mostrar isso. Ou seja, é um vinho que é de 2015, estamos a lançar ele em 2019, com 18 meses de barrica, com praticamente um ano, um ano e meio de estágio em garrafa, e é um vinho que ainda está vivo, fresco, com muita juventude no aroma, já tem alguns aromas de complexidade, aromas terciários, mas ainda está muito fresco, muito jovem, tem muito potencial ainda para frente, porque na boca ele é fresco, tem uma boa acidez, a estrutura tânica dele ainda tem muito potencial para ele evoluir, ficar um pouquinho mais afrodada. Então, a própria prova mostrou que um vinho com 4 anos do Balção Francisco do Nordeste do Brasília, naquele estágio em que ele está hoje, ainda tem potencial para ele evoluir positivamente e favoravelmente, pelo menos por mais uns 5, 10 anos, ou quem sabe mais, vamos ver como é que ele vai evoluindo, mas que ele tem bastante potencial ainda, ainda tem. O que me impressionou foi a fruta madura, né? A fruta fresca, na verdade. Aqueles vinhos de fruta madura, muito madura, mais geleia de fruta, isso ficou no passado. É um vinho moderno com fruta fresca. E isso tem a tua mão, não tem jeito. Você que está lá todo dia, né? É, tem a minha e tem a duas mal, então a gente funciona um pouquinho como... Um pouquinho não, a gente funciona como um make-it, não é? Mas a gente construiu nesse sentido, ser um vinho moderno e ser um vinho que fugisse daquilo que nos pintam. Ou seja, que é muito calor, que tem muita extração, que tem muita sobrematuração. Podendo mostrar que a gente consegue coisas mais complexas, mais frutadas, mais delicadas, aromas a fugir, um pouco para a fruta fresca e um pouquinho para o floral. Então, mostrar que numa prova cega o nosso vinho é o Coringa. Porquê? Porque eles vão estar à espera de uma coisa e sai outra carta completamente diferente. Então, isso, o Val permite-nos fazer isso. Não só vinhos com muita fruta e sobrematuração, mas estas variantes com nuances diferentes de fruta fresca, uma boa acidez, uma boa propensidade, uma boa estrutura, que a pessoa e o consumidor não vão estar à espera. Então, a gente quer primar pela qualidade e pela surpresa. E aonde que o Vale de São Francisco pode chegar? Eu não quero ser faccioso, mas eu acho que o Brasil, como um todo, tem muito potencial. E que deve primar pela diversidade geográfica e não pela regionalidade só de algumas regiões. Então, existem, para além do Vale de São Francisco e para além do Rio Grande do Sul, existem outras regiões com um potencial tremendo para fazer vinhos de altíssima qualidade. E eu vejo que o Vale de São Francisco tem tudo para serem, não vou dizer a principal ou a melhor região, para não para serem arrogantes, mas que tem potencial para, pelo menos, se equiparar aos melhores do Brasil. Menor, eu acho que nós não ficamos a viver a ninguém.